Em nome de Prefeitura Municipal de Caxias, Prefeito Fábio Gentil, em nome da Secretaria de Cultura e do nosso secretário Léo Barata, Cax Carnaval 2021, hashtag Fica em Casa. Simbora meu irmão, vamos curtir, vamos dançar! Música Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço, tá no salão brincando, com um tom de milho no bolso. Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço, tá no salão brincando, com um tom de milho no bolso. Foi ele, foi ele sim, foi ele que jogou o pó em mim. Foi ele, foi ele sim, foi ele que jogou o pó em mim. Vem cá seu guarda, bota pra fora esse moço, Tá do xalão brincando com o pó de milho no doce Vem cá seu guarda, bota pra fora esse músculo Tá do xalão brincando com o pó de milho no doce Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Vai! Eita, legal, tudo! Vem cá seu guarda, bota pra fora esse músculo Tá do xalão brincando com o pó de milho no doce Vem cá seu guarda, bota pra fora esse músculo Tá do xalão brincando com o pó de milho no doce Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Vem cá seu guarda, bota pra fora esse músculo Tá no salão brincando, com um pó de milho no bolso Vem cá seu guarda, bota pra pôr esse moço Tá no salão brincando, com um pó de milho no bolso Foi ele, foi ele sim, foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim, foi ele que jogou o pó em mim Simbora meu irmão! E vem chegando mais! Oh Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Olha a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu Olha a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu Oh Jardineira, oh meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a Carmela que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a Carmela que morreu Oh Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Oh Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu Oh Jardineira, oh meu amor Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a Carmela que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu é muito mais bonita que a Carmela que morreu Vai, vai, vai Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca tava lavada Foi um presente que eu ganhei da namorada Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Arlambique E água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Arlambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor, isso até acho graça Eu só não quero que me falte a danada da cachaça Mas você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão Vai, 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 vai Fechou É Jackson Dobra É isso aí moçada Quero aproveitar o momento E agradecer ao nosso prefeito Fábio Gentil E o nosso secretário de cultura Léo Barata Por ter saído na frente aí né Contemplando toda a classe musical Com essa live Do carnaval 2021 Pra ajudar essa galera aí que já está Matematicamente Há um ano parado Obrigado meu prefeito Nota 10 Simbora Adriano É pra dançar Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João De noite é João O Sapatão está na moda O povo aplaudindo É um bar até um sucesso Vem que fora do Brasil Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João Vai, vai, vai É pra dançar Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João O Sapatão está na moda O povo aplaudindo É um bar até um sucesso Vem que fora do Brasil Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João Maria Sapatão 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 Que dia é Maria De noite é João Vai, vai, vai E vem chegando o mar É Prefeitura de Caxias Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Moça Nova Será que ele é? Miami Parece que está saciado Faz e vez não Isso Não sei se ele é Quarta cabuteira Olha a cabeleira do Zezé Quarta cabuteira Quarta cabuteira Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Moçanova? Será que ele é Maior Pé? Parece que está saciado, mas diz eu não sei se ele é Corta o cabeleireiro, corta o cabeleireiro, corta o cabeleireiro, corta o cabeleireiro Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Vai, vai! Uh! E vem chegando mais! É Jackson Douglas ao vivo! Simbora Triambo! Simbora Triambo! Uh! Fá, 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 fá! Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Essa história de gostar de alguém É uma mania que as pessoas têm Vem me ajudar em nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Vem me ajudar em nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Faz, faz, faz! Uh! E vem chegando mais! Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe entender Moreno também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Vai! Ai, morena, deixa eu gostar de você Quem sabe, morena, sabe entender Moreno também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, conhece bem Quem sabe, conhece bem Show de bola E também, conhece bem Na guitarra, Edmar Show de bola No teclado, Adriano É isso aí, meu irmão. E mais uma vez, quero aproveitar o momento e agradecer de coração toda a galera que compõe aí a Secretaria de Cultura, ao nosso secretário, Léo Barata, e ao nosso prefeito municipal de Caxias, Fábio Gentil. E agora a gente muda um pouco o clima, meu irmão. Vim, bora! A rocha! Todo mundo na palminha da mão! Pra se apaixonar! Segunda-feira eu tô de ressaca, Tô maquiado com aquela murraça, Já me disseram que pra ficar bom, Só se eu tomar uma outra cachaça, Segunda-feira eu tô de ressaca, Tô maquiado com aquela murraça, Já me disseram que pra ficar bom, Só se eu tomar uma outra cachaça, Ou na esquina no balde um amigão, Viver só uma, mas me traz um limão, Mas de repente eu olho ao redor, Tem uma mina dançando forró, Aproveitei por fogo pega um nó grande, Aproveitei que eu estava ali só, Eu peguei ela e arrochamos o nó, Arrochei o nó, Arrochei o nó, Arrochei o nó, Com a mina no salão, Arrochei o nó, Arrochei o nó, Arrochei o nó até descer o suor, Arrochei o nó, Arrochei o nó, Arrochei o nó, Com a mina no forró, Arrochei o nó, Alchei o nó, alchei o nó até descer o suor, meu irmão Segunda-feira eu tô de ressaca Tô maquiado com aquela murraça Já me disseram que pra ficar bom Só se eu tomar uma outra gachaça Segunda-feira eu tô de ressaca Tô maquiado com aquela murraça Já me disseram que pra ficar bom Só se eu tomar uma outra gachaça Vou na esquina do bar de um amigão Viver só uma, mas me traz um limão De repente eu olho ao redor Tem uma mina rachando o forró Aproveitei que eu estava ali só Eu peguei ela e arrochei no forró Alchei o nó, alchei o nó Alchei o nó, com a mina no forró Alchei o nó, alchei o nó Alchei o nó até descer o suor Alchei o nó, alchei o nó Alchei o nó, com a mina no forró Alchei o nó, alchei o nó Alchei o nó até descer o suor Vai, vai, vai E vem chegando mais É Jackson Douglas Do Carnaval 2021 Hashtag Fica em casa Tem mais? Jackson Douglas Do Carnaval 2021 Hashtag Fica em casa Eu fui para o forró Com meu amigo Zé E lá eu encontrei A minha ex-mulher Ela tava perta no meio do salão E os cabra aproveitando Só passando a mão Eu fui para o forró Com meu amigo Zé E lá eu encontrei A minha ex-mulher Ela tava perta no meio do salão E os cabra aproveitando Só passando a mão Mas que vergonha Zé Que vergonha Zé Todo mundo tá passando A mão na minha mulher Que vergonha Zé Que vergonha Zé Todo mundo tá passando A mão na minha mulher Mas que vergonha Zé Que vergonha Zé Todo mundo tá passando A mão na minha mulher Que vergonha Zé Que vergonha Zé Todo mundo tá passando A mão na minha mulher Fora, fora, fora Uh! Eu fui para o forró com o meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava pepa no meio do salão E os cabra aproveitando o sol, passando a mão Eu fui para o forró com o meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava pepa no meio do salão E os cabra aproveitando o sol, passando a mão Mas que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher Que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher Mas que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher Que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher E sim, para meu irmão Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava peça no meio do salão Os cabos aproveitando, só passando a mão Eu fui para o forró com meu amigo Zé E lá eu encontrei a minha ex-mulher Ela tava peça no meio do salão E os cabos aproveitando, só passando a mão Mas que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher Que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher Mas que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher Que vergonha Zé, que vergonha Zé Todo mundo tá passando a mão na minha mulher E vem chegando mais É Adriano do Teclado E é de Baraguitá E vem chegando mais Olha aí galera Lasca o dedo Em todo o Brasil No Youtube e no Facebook É nóis Galante ator e bom de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Vale que era empresário E tinha uma raílu E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela acreditou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galante ator e bom de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Vale que era empresário E tinha uma raílu E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se alarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E vem chegando mais Vai, 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 vai Uh! Simbora Adriano E essa É de composição de Jackson Douglas Pra você curtir e se apaixonar Mais uma vez Adriano Eu estava na boate azul Bebendo uma cerveja A dama de vermelho estudou E sentou na minha mesa Tomou uma cerveja Me chamou pra dançar Bem agarradinho Dois pra lá e dois pra cá Era tanta paixão Era tanto querer Eu e a dama de vermelho É só amor, tudo a ver É paixão É querer Eu e a dama de vermelho Tudo a ver É paixão É querer Eu e a dama de vermelho Tudo a ver É paixão É querer Eu e a dama de vermelho Tudo a ver É paixão É querer Eu e a dama de vermelho Tudo a ver É já com Douglas Simbora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto